Buenos dias! Adivinhem onde é que estamos? Sou uma mede! É verdade! Estamos de volta! E adivinhem quem são estes mocotós? São os Vieira, claro! Uma mocotona? Estão! E um mocotó? Como é que é? Ativamente top mesmo! Leandro ofereceu muito! Só agora é que parece um piloto! O que é? O que é? O que é? O que é? Aqui. O que é? Comprie. O que é? O que é? O que é? O que? O que é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh Duarte, o Peixoto já acelera, já passa do ralentinho, já entra o giggler das altas. Explica-lá o que é que acabaste de fazer. Arruinar o Peixoto. Quando dá boi? Não. Vocês vão ver o que é que é um comum mortal, eu, fazer o mesmo circuito que um gajo a andar no campeonato nacional, endura em elite. E vocês vão ver quais é que são os erros que um gajo faz e que um pro não faz. E aí, vamos lá. Arruinar o Peixoto. Arruinar o Peixoto. Arruinar o Peixoto. Arruinar o Peixoto. Vamos lá. Vamos lá.